Música Ô coisa boa, salve salve, hora de pisar fundo, vai ter muita emoção, mais um NASCAR Show, boa tarde parceira, tudo bem? Bem, olá você que nos faz companhia, chega mais, chega juntos, apaixonados, aí pela velocidade vão curtir a 22ª corrida da temporada, hoje uma pista especialíssima. É isso aí, de uma pista mais do que especial, os pilotos da NASCAR vão enfrentar um circuito misto, que é o circuito de Watkins Glen, lá em Nova York. Esse circuito, meu amigo, tem 11 curvas e tudo bem diferente para quem está acostumado a correr em pistas ovais da NASCAR. Então, prepara aí que a gente vai direto para a pista com as emoções de Watkins Glen, a narração é do FFON, Fernando Fontana. Música Música Grande abraço, amigos da RedeTV, tá valendo, começa. Música 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 que aconteceu, o Byron dá um toque nele, aí ele roda na pista o Kyle Busch vai rodando perde o controle do carro, passa por ele o Hamilton, e aí imagens do carro do Truex Jr. vendo o acidente olha como o Truex Jr. passa pelo Kyle Busch, mais pro lado direito da pista, pra acabar não batendo o carro, e aí imagens do carro do Truex Jr. no detalhe pra você, Truex Jr. que é polêmico, em 2007 foi acusado de desordem pública por estar urinando ao lado do seu carro, no estacionamento público foi multado em 100 dólares e teve que pedir desculpas publicamente e aí você vê, ó, no detalhe o Larson sendo pressionado pelo Truex Jr. o Truex Jr. tenta pressionar o Larson, o Larson sai na pista, mas acaba voltando, o Hamilton é o primeiro colocado, o Byron no segundo, o Henry na terceira posição o Johnson é o quarto, o Larson na quinta posição, esses são os cinco primeiros tá aí o Truex Jr. no detalhe pra você, o Larson vai pra cima dele o Keselowski está atrás do Larson você vê aí no detalhe como vai tentando se manter o Truex Jr. e o Kyle Busch passa o Kurt Busch o Kyle Busch passa o Kurt Busch nesse exato momento, consegue mais uma posição na prova, o carro número 18 tá aí no detalhe, olha como o Kurt Busch tenta pressionado o Kurt Busch vai pra prazeira dele vai tentando colar nele e ele tenta se distanciar, e aí o Elliot olha como pula o carro quando ele passa pela zebra, e aí imagens de dentro do carro do Kevin Harvick que não anda bem na corrida hein, Kevin Harvick lá atrás é o décimo sexto, o Boyer na frente dele é o décimo quinto colocado, tá aí imagens de dentro do carro do Harvick o Harvick que é um grande piloto consegue muitas corridas importantes na NASCAR mas desta vez está lá atrás e olha como ele vai comendo a zebra olha como ele vai comendo a zebra pra conseguir fazer a curva e aí o Brad Keselowski vai pros boxes tá aí o carro número 2 faltando 3 voltas pra terminar no primeiro estágio Brad Keselowski vai pros boxes, vamos ver essa troca de pneus do Keselowski uma parte já foi trocada vamos ver agora o outro lado o outro lado do carro tá demorando muito aí o Keselowski este aí é o Logano olha a troca de pneus do Logano uma parte já foi também tá aí o Harvick no detalhe pra você o Logano já saiu o Harvick ainda ficou o Harvick sai agora o Logano passa ele nos boxes o Logano passa o Harvick nos boxes faltando 3 voltas pra terminar o primeiro estágio aqui do circuito de Watkins Glen e aí você vê o Elliot é o primeiro o Hamilton é o segundo o Henrique Junior é o terceiro tá aí o Elliot ele mantém uma distância de 5.61 em relação ao segundo colocado que é o Remedy uma distância absurda o Elliot vai fazendo uma prova impecável aqui na NASCAR no circuito de Watkins Glen tá aí o Elliot com o carro número 9 além de corredor o Elliot também é comentarista ao lado de Jimmy Johnson e Kyle Busch foi um dos comentaristas de jogos de videogames da NASCAR tá aí o Elliot no detalhe pra você o Remedy é o segundo colocado o Truck Junior é o terceiro já vai passando o Billick o Billick vai ganhando mais uma posição à prova e agora vai pra cima do Joe Logano o Billick é o carro número 52 olha como ele pressiona o Joe Logano um pouquinho mais atrás os outros carros vão chegando também aproveitando que o Joe Logano vai perdendo velocidade o Harvick chega nele agora o Harvick chega no Joe Logano o Billick vai ficando pra trás o Bullman passa o Billick nesse exato momento e aí você vê o Byron passando esse carro número 24 no detalhe pra você é o quinto colocado da prova o Byron é o quinto colocado da prova o Johnson tá atrás dele tá aí o Byron com muita grama na frente do carro e aí na outra imagem na imagem recuperada em cima você está vendo porquê ele acabou tendo que cortar pela grama porque ele perdeu o controle do carro na última volta e aí você vê a imagem do carro do Byron olha como tem grama na frente do carro dele a grama fica ali né e aí o Byron nesta imagem aqui correndo neste exato momento é o quinto colocado vai se mantendo na quinta posição aqui da Nazca um pouco mais atrás você vê o Johnson o Johnson está atrás dele o Elliott continua na liderança e muito à frente muito à frente 5.38 em relação ao segundo colocado o Remini o Truck Junior é o terceiro Caio Busch é o quarto em quinto está o Byron vai vencer o Elliott esse primeiro estágio passa o Logan agora passa o Harvick também você vê aí o Joe Logano que é o carro número 22 olha como o Harvick cola dele o Booman cola no Harvick também o Elliott vai vencer nesse primeiro estágio agora falta muito pouco 5.45 a diferença do primeiro pro segundo colocado do Elliott pro Remini olha só o Harvick no detalhe pra você como vai tentando chegar no Joe Logano o Harvick que não faz uma boa corrida o Harvick não faz uma boa corrida olha o Elliott vai dar a bandeirada final vence o Elliott começa o segundo estágio do circuito de Watkins Lane o Larsen é o primeiro colocado o Harvick na segunda posição o Boyer é o terceiro o Puma é o quarto e o Elliott que venceu o primeiro estágio está na quinta posição ele passou agora no vídeo outros carros vão passando também no detalhe pra você olha o Larsen como ele tenta manter uma diferença pro segundo colocado que é o Harvick o Larsen tenta se distanciar Brad Kesernowski parte pra cima do Remini pra ganhar mais uma posição na prova em 25º está o Tift e aí problemas no carro do Truck Junior o Truck Junior solta a fumaça o carro dele acaba sendo tocado e aí você vê também o Logano olha o Logano como ele perde o controle do carro e depois consegue voltar pra pista o Di Benedetto está um pouquinho atrás do John Logano o Elliott já passa a ser o quarto da prova agora hein o Elliott que venceu o primeiro estágio largou na quinta posição e agora já é o quarto o Kesernowski é o nono colocado olha o Mennard Mennard e Cutbush os dois passam na tela e aí lá em cima você vê o Truck Junior como ele foi pra grama por isso que soltou fumaça no carro do Truck Junior mas ele conseguiu depois controlar o carro e aí na frente dele você vê o Remini como quase tocou também no Brad Kesernowski e o Truck Junior passa o Kesernowski e passa o Remini o Truck Junior passa o Kesernowski e passa o Remini que ultrapassagem legal este aí é o Kyle Busch olha o Kyle Busch no detalhe pra você o carro número 18 vai pisando o Kyle Busch também que não faz uma corrida muito boa não o Kyle Busch que é o líder da NASCAR na classificação geral em primeiro o Narsson em segundo o Harvick em terceiro o Elliott o Elliott passa a ser o terceiro e agora o Kligerman com problemas no carro hein perde o controle do carro o número 96 o Kligerman ele está fora da pista tenta voltar pra pista como você pode ver aí no detalhe o Kligerman perdeu o controle do carro esse aí é o Almirola o carro número 10 um pouquinho a frente dele o Blaney e o Blaney vai pra cima do Logano o Blaney vai pra cima do Logano e passa o Logano passa o Logano o carro número 12 que ultrapassagem legal o Logano agora é fechado pelo Blaney pra ele manter a posição 28 voltas completadas de 90 e aí nessa imagem recuperada a gente vai ver o que aconteceu com o carro do Kligerman ele é tocado sai da pista o Kligerman e aí perde o controle do carro 30 voltas completadas de 90 o Eliott é o líder o Eliott volta a ser o líder da prova o Kevin Harvick é o segundo colocado o Boyer é o terceiro o Boomer é o quarto o Truex Jr. é o quinto em sexto o Buscher em sétimo o Hamelin em o oitavo o Jones em nono o Keselowski em décimo o Johnson esses são os 10 primeiros da prova tá aí o Eliott o Eliott mantém uma distância de 1.81 em relação ao Harvick que é o segundo colocado uma distância muito considerável uma distância muito boa passa o Harvick agora passa o Truex Jr. pela tela também você vê aí no detalhe os carros estão tentando chegar mas não conseguem o Almirola olha como tá atrás o Almirola aí você vê o Almirola lá em cima né correndo e embaixo na imagem recuperada quando ele foi pros boxes o Almirola que é o décimo terceiro colocado no momento você vê que o um integrante da equipe conversa com ele enquanto eles trocam os pneus 31 voltas completadas de 90 tá aí o Almirola o carro número 10 no detalhe pra você o Almirola continua mantendo uma diferença muito legal em relação ao Harvick 1.67 o Harvick que é o segundo colocado esta imagem de dentro do carro do Truex Jr. olha como vai pisando o Truex Jr. ele vai pra cima do Boyer ele vai pra cima do Boyer ele quer pisar o Truex Jr. não quer dar espaço pro Boyer vai fazer a ultrapassagem ele corta mais pro lado de dentro da pista agora o Boyer fecha ele Truex Jr. vai tentar passar Truex Jr. que tá 2.83 em relação ao primeiro colocado né está um pouco distante do Almirola que é o primeiro colocado mas ele está colado no Boyer e vai passar o Boyer eles estão nadalado vai pisando o Truex Jr. pra fazer a ultrapassagem vai pisar o Truex Jr. e passa o Boyer cria mais uma posição na prova o Truex Jr. tá aí no detalhe pra você o carro número 19 o Boyer tá atrás o Bulma atrás do Boyer também e que disputa legal entre os dois hein que disputa legal o Elliott continua na primeira posição tá difícil de tirar essa primeira posição do Elliott hein como o Elliott tá fazendo uma corrida impecável aqui na Lasca e aí você vê no detalhe o carro número 77 o Sorenson com problemas o Sorenson com problemas solta muita fumaça do carro perde muita velocidade a gente vai ver exatamente o que aconteceu nesta imagem recuperada olha ele come um pouquinho a zebra e aí ele começa a soltar fumaça o carro dele começa a soltar muita fumaça e ele vai perdendo velocidade olha como vai perdendo velocidade o carro número 77 é passado pelo Mena naquele momento que é o carro número 21 na relargada o Elliott é o líder mas agora a distância pro segundo colocado diminuiu nessa relargada claro né o Harvick tá praticamente colado nele o Harvick tá praticamente colado nele que é o segundo colocado o Bulma é o quinto em sexto o Remini em sétimo o Jones em oitavo o Keselowski em nono o Johnson em décimo o Blaine tá aí no detalhe pra você olha só como o Elliott tenta se distanciar do Truex Jr que passa a ser o segundo Truex Jr passa a ser o segundo agora a briga entre Elliott e Truex Jr quarenta e nove décimos em relação ao segundo colocado está o Elliott tá aí o Elliott que vai pisando vai tentando manter essa diferença o Logano caiu pra vigésimo nono Byron trigésimo eles que estavam em posições melhores anteriormente na corrida você vê o Johnson olha o Jimmy Johnson seguido pelo Almirola que é o carro número 48 tá aí o Ty Dillon Ty Dillon vai passar o Suárez também o Ty Dillon vai passar o Suárez agora o Suárez pisa pra manter a posição que legal essa disputa também o Lasso está do lado também do Suárez é uma fila de três carros que se forma aqui no circuito da NASCAR tá aí o Elliott continua se mantendo na primeira posição e a diferença pro Turek Junior continua se mantendo em 43 décimos nesse exato momento olha só como vai comendo a grama Turek Junior no detalhe ele vai tentando chegar no Elliott vai tentando pisar pra chegar no Elliott nessa reta ele se aproxima aí quando chega na curva ele se distancia um pouco mais e aí o Bamba Wallace com problemas olha a traseira do carro do Bamba Wallace completamente destruída o Bamba Wallace acaba se dando mal na corrida com a traseira completamente detonada não tem condições né? vai ter que ir pros box o Bamba Wallace vai dirigindo com a velocidade bem reduzida até porque precisa de uma precaução começa a soltar detrito na pista o carro número 43 na última volta o Bamba Wallace acaba se acidentando como você pode ver nessa imagem recuperada a gente vai ver o que aconteceu com o Bamba Wallace olha, ele perde o controle do carro e vai direto pro muro foi a partir daí que a parte traseira do carro dele se solta completamente o carro número 43 do Bamba Wallace e aí você vê o Bamba Wallace indo para os boxes né? a corrida nesse segundo estágio acaba pra ele e aí bandeira amarela neste exato momento na última na última volta do segundo estágio olha a equipe do Bamba Wallace como está desolada com esse acidente e aí bandeira amarela vence o Elliott o segundo estágio também com o Turek Junior ficando na segunda posição tá aí a bandeirada pro Elliott que vence o segundo estágio tá valendo o comércio o terceiro e último estágio do circuito de Watkins Glen e o Elliott é o líder pra variar né Turek Junior na segunda posição o Harvey que é o terceiro o Boyer está na quarta posição esses são os quatro primeiros nesse exato momento diferença do Turek Junior para o Elliott que é o primeiro colocado é de 19 décimos o Blaine é o nono o Almirola está na décima posição o McDowell é o décimo primeiro o Newman é o décimo quarto o Kurt Busch o décimo terceiro tá aí imagens de dentro do carro do Turek Junior Turek Junior que começou a carreira dirigindo kartes no New Egypt Speedway em New Jersey quando ainda era a pista pavimentada em 98 mudou pra divisão no Wall Stadium em 2000 começou a correr no Busch North Series agora que IN ProSeries East tá aí essas informações do Kurt Busch que é muito bom em circuito de pista mista né o melhor piloto da NASCAR pra esse tipo de circuito que não tá conseguindo alcançar o Elliott que se mantém na primeira posição hein a diferença de 26 décimos nesse exato momento do primeiro pro segundo colocado o Harvick é o terceiro colocado da prova nesse exato momento com uma diferença bem maior pro primeiro colocado a diferença do Harvick é de 1.51 e aí você vê o Hemerick com problemas no carro hein Hemerick com problemas no carro acaba saindo da pista também o carro número 8 não se deu mal o Hemerick agora come a zebra realmente com problemas olha a traseira dele bem amassada a traseira do Hemerick bem amassada tá aí o Ty Dillon no detalhe pra você o Ty Dillon que é o carro número 13 também com problemas no carro Ty Dillon perde um pouco de velocidade olha como os carros vão chegando nele e o Ty Dillon vai pros boxes o Ty Dillon vai pros boxes que é este carro número 13 e nesta imagem recuperada a gente vai ver o que aconteceu passa o Johnson o Johnson acaba passando e aí ó Ty Dillon acaba se dando mal junto com o Hemerick os dois acabam se chocando o Ty Dillon vai pra grama pega a parte de baixo do carro né acaba tendo complicações na parte de baixo do carro e aí teve que ir pros boxes e o Hemerick também com muitos problemas no carro também teve que diminuir a velocidade pros boxes e aí o Bulma é um detalhe pra você olha só o Blaine como tem grama na frente do carro do Blaine que é este carro número 12 que voa grama pra tudo quanto é lato quando o carro vai pra grama e aí o Neumann o Neumann acaba indo para os boxes o Neumann com problemas no pneu e ele acaba sendo penalizado porque ele já tinha parado três vezes nos boxes é a quarta parada e acaba sendo penalizado mas ele tava com problemas nos pneus não aguentou teve que fazer mais um pit stop Brad Keselowski conversando com o chefe de equipe o Paul Wolf Brad Keselowski no detalhe pra você o primeiro colocado continua sendo ele ó o segundo colocado é o Truex Junior olha o Remini como chega no Keselowski e aí imagem de dentro do carro do Truex Junior tá aí no detalhe pra você o Truex Junior o carro número 19 ele está 34 décimos atrás do Elliot que é o primeiro colocado quer dizer uma diferença que não é muito grande dá pra alcançar e olha como ele vai trocando a marcha e vai comendo a grama pra tentar alcançar o Elliot os dois fazem um circuito e uma corrida praticamente perfeitas né o Elliot um pouquinho a frente mas o Truex Junior está fazendo uma corrida sensacional aqui na lá na nasca no circuito de Watkins Blaine tá aí no detalhe pra você agora retablatário Ty Dillon começa a atrapalhar um pouquinho o Truex Junior e também o Elliot e isso faz com que o Truex Junior chegue mais próximo do Elliot o Truex Junior olha a distância distância não é nada praticamente colados a distância caiu pra 17 décimos nesse exato momento tudo porque o Ty Dillon atrapalhou e olha o Kyle Busch como tá com o carro detonado principalmente do lado esquerdo do traseiro e a gente vai ver exatamente o que aconteceu ah, foi essa disputa aí Bambam Wallace ó, ele ficou empurrando Bambam Wallace aí o Bambam Wallace não deixou foi pra cima dele tirou ele tirou ele da frente meu amigo ele derrapou teve o carro detonado caiu pra fora da pista que briga sensacional do Bambam Wallace e também do Kyle Busch ó, o Bambam Wallace empurra e o Kyle Busch também empurra até que o Bambam Wallace fala, ah é? você me tirou? agora eu vou te tirar também ó lá, ó o Bambam Wallace bate na traseira dele ele roda quase que pega outros carros também acaba saindo da pista e volta com o carro bem destruído sensacional essa disputa, hein? sensacional essa disputa o torcedor começou o torcedor começou a vibrar o torcedor começou a gritar com essa disputa e o Kyle Busch com muitos problemas no carro olha só o carro dele completamente destruído, hein? e aí você vê o Johnson tá aí o Jimmy Johnson no detalhe pra você ele que tem a estreia do seu chefe de mecânica Cliff Daniels nesta corrida e aí o Johnson mesmo com a estreia do chefe de mecânica acaba se dando mal na corrida como ele roda como ele sai da pista e acaba se dando mal também o carro número 48 do Jimmy Johnson tá aí o Jimmy Johnson no detalhe pra você olha só ó o carro número 48 faltando 28 voltas pra terminar na relargada adivinha quem é o líder? preciso falar? Jayce Elliot e adivinha quem é o segundo colocado? preciso falar também? Truex Junior que disputa legal entre eles eles se tocaram eles se tocaram o Truex Junior toca no Elliot o Truex Junior tenta tirar o Elliot na corrida o Elliot agora tenta fechar o Truex Junior que disputa legal faltando 25 voltas pra acabar Truex Junior agora de novo toca no Elliot olha que disputa legal entre eles muito legal essa disputa agora o Elliot fecha o Truex Junior fecha o Truex Junior quem tenta se aproveitar dessa disputa entre eles é o Remini que vai chegando no Truex Junior também o Remini vai encostando no Truex Junior agora o Elliot consegue distanciar um pouquinho mais faltando 25 voltas pra acabar este último estágio e a corrida também em 29 está o Nilma o Chastain está em 33 está lá atrás o Nilma com a penalização realmente se complicou nesta corrida da NASCAR olha o Elliot é o primeiro colocado agora já passa o Larson também que é o carro número 42 o Byron vai pra cima do Buscher o Byron que é o carro número 24 vai pra cima do Buscher pra ganhar mais uma posição enquanto isso o Elliot se mantém na primeira posição o Elliot se mantém tá aí o Truex Junior um detalhe pra você esse aí é o Elliot 58 décimos do primeiro pro segundo colocado e aí você vai ver na imagem de cima olha como ele toca no Elliot Truex Junior toca no Elliot e embaixo você vê a corrida neste momento como está e em cima na imagem recuperada a briga entre eles Truex Junior bateu no Elliot pra tentar tirar o Elliot da corrida mas não conseguiu não 74 décimos é a diferença de um pro outro neste exato momento o Elliot vai se mantendo na primeira posição o Remini é o terceiro colocado neste exato momento olha o Jones como vai chegando no Harvick que é o quarto colocado também o Jones é o quinto e aí roda o Austin Dillon roda o Austin Dillon acidente com o carro número 3 todo mundo vai passando por ele e perde o controle do carro tá aí o carro número 3 no detalhe pra você tentando voltar pra prova esse aí é o Jones ó o Jones e o Harvick o Jones passa o Harvick o Harvick vai pra cima do Jones a briga pela terceira posição olha que legal a briga entre eles Harvick e Jones o Harvick um pouquinho atrás o Jones ali na frente ele tentando chegar agora engole de novo a zebra e aí na imagem de cima a gente vai ver o que aconteceu com o Dillon ó o Newman tocou no Dillon aí o Dillon perdeu o controle do carro foi rodando passou por ele o Boyer passou por ele também o Almirola passou todo mundo por ali o Elliot até o primeiro em segundo o Truex Junior e agora você tá vendo a corrida do ano passado o Watkins Glen do ano passado quando o Elliot venceu e quem estava na cola dele quem ficou em segundo Truex Junior a briga de agora que você está vendo na tela ali debaixo é a mesma briga do ano passado olha o Truex Junior como ficou bravo jogou a luva enquanto que o Elliot ficou comemorando o Elliot pode vencer pela pelo segundo ano seguido o circuito de o Watkins Glen tá aí o Elliot no detalhe pra você que é o primeiro colocado na segunda posição você vê o Truex Junior a diferença de 70 décimos de um pro outro hein muito legal 74 voltas completadas de 90 o Truex Junior vai tentando recuperar a primeira posição vai tentando passar o Elliot mas o Elliot não quer deixar o Elliot que faz uma corrida praticamente de ponta a ponta hein liderando praticamente de ponta a ponta tá aí o Truex Junior o Truex Junior que ficou um pouquinho em primeiro mas depois perdeu a posição pro Elliot e aí meu amigo o Elliot se manteve ali em primeiro como fez no primeiro estágio como fez no segundo estágio e como está fazendo agora nesse terceiro e último estágio faltando quatro voltas pra terminar a diferença de um pro outro é de 37 décimos você vê quando eles passam pela zebra olha como treme o carro do Truex Junior olha como ele treme dentro do carro quando eles passam pela zebra pela parte zebrada da pista muito legal essa imagem aí do lado esquerdo do lado direito ele vem do Elliot um pouquinho a frente vai pisando o Elliot agora falta muito pouco o Elliot faltam três voltas praticamente pra acabar o circuito de Watkins Glen vai vencendo o Elliot vai se mantendo na frente o laço é o nono Kurt Busch é o décimo Buscher é o décimo terceiro o Bulma é o décimo quarto e Stenhouse Junior na décima quinta posição o Soares é o décimo sétimo o Menard é o décimo oitavo o Logano vigésimo primeiro e o Byron vigésimo segundo o Newman que foi penalizado é o vigésimo quinto enquanto isso o Elliot vai se mantendo na primeira posição agora faltam três voltas falta muito pouquinho pra acabar a corrida tá aí o Elliot no detalhe pra você esta é a equipe do Elliot concentrado chave de equipe do Elliot apenas vendo ele na corrida o Truck Junior tá na cola a diferença é de sessenta e três décimos eles ficaram se pegando praticamente a corrida inteira o Keselowski é o nono o Kurt Busch é o décimo neste exato momento o Kyle Busch é o décimo primeiro e o Busch é o décimo terceiro vai pisando o Elliot a diferença é de cinquenta décimos de um pro outro a diferença é boa pro Elliot faltando três voltas pra terminar olha como o Truck Junior agora encosta nessa curva e essa é a equipe do Truck Junior vem do Truck Junior tentar ultrapassar tá aí no detalhe o chefe de equipe ó do lado esquerdo da tela e ele faz um sinal de negativo com a cabeça alguma coisa ele não gostou que o Truck Junior fez tanto que a diferença aumentou ó foi pra cinquenta e três décimos nesse exato momento e tá aumentando o Truck Junior agora pisa pra tentar diminuir essa diferença faltando duas voltas pra terminar você vê que os carros agora passam pela parte zebrada da pista o Truck Junior vai na cola do Elliot que legal essa disputa entre eles o Soares é o décimo sétimo o Menor é o décimo oitavo o Logano é o vigésimo primeiro ganhou uma posição na prova mas o Logano continua o Newman em vigésimo quinto olha só que legal essa imagem do Truck Junior tentando perseguir o Elliot a briga entre eles é muito legal e a diferença caiu pra trinta e dois décimos a diferença caiu pra trinta e dois décimos agora sobe de novo sobe de novo vai pisando o Elliot faltando duas voltas pra acabar agora vamos vamos pra última volta vamos pra última volta bandeira branca pro Elliot última volta última volta os últimos cinco mil quatrocentos e trinta e cinco metros olha aí o Elliot vai pisando se ele não fizer nada errado ele ganha corrida se ele não fizer nada errado nesse momento ele ganha corrida o Truck Junior tá na cola dele a diferença de cinquenta e quatro décimos tá aí o Elliot vai pisando passa por uma curva pela curva da esquerda depois tem outra curva pra direita tá aí ele passa pela curva da direita olha só o Elliot vai pisando e vai se mantendo falta um pouquinho pra ele vencer a prova agora vai passar pela parte zebrada que é a parte mais difícil ó o carro dá um pulinho ele passa pela outra parte zebrada também foi perfeita a manobra foi perfeita a manobra do Elliot o Truck Junior vai pra cima dele imagens de dentro do carro do Truck Junior volta a final quarenta e cinco décimos a diferença de um pro outro olha só que legal a diferença é pequena hein a diferença é pequena tenta chegar o Truck Junior o Elliot faz uma corrida praticamente impecável tá liderando praticamente de ponta a ponta olha o Elliot volta um pouquinho vai vencer a curva agora mais uma curva feita vamos pra reta vai vencer o Elliot agora sim nessa reta vai ganhar a bandeirada vence o Elliot o Truck Junior é o segundo colocado comemora muito o Elliot é a segunda vitória do Elliot na temporada a segunda vitória pelo segundo ano consecutivo no circuito de Watkins Glen ele comemora muito ele recebe o carinho do público Elliot olha só agora ele vai cumprimentar a equipe até porque tem que cumprimentar mesmo porque ninguém ganha nada sozinho ele liderou oitenta e poucas voltas oitenta e nove voltas na durante a corrida e foi a quinta vitória do Elliot na carreira tá aí ele comemora muito com a equipe o Elliot o Chase Elliot vence o circuito de Watkins Glen pela segunda vez seguida dá experiente nesse circuito cumprimenta todo mundo recebe o carinho vai apontar pro público vai lá pro público pra receber um pouquinho mais de carinho agradece e aponta parabéns Elliot isso aí que bela corrida fez o Chase Elliot ele que teve que se virar pra segurar o Martin Truex Junior pra conseguir a segunda vitória na temporada legal demais né Bebi o garoto tá mandando bem demais em 2019 a gente sempre lembra que o Chase Elliot tem apenas 23 anos tá aí as imagens dele já tem 5 vitórias nessa categoria principal da NASCAR e todo mundo sabe que ele tem aí um futuro brilhante pela frente muito bem então vamos dar uma espiadinha olho na tabela de classificação da NASCAR que teve mudança na ponta olha aí o Kyle Busch tomou a liderança do Joey Logano na sequência vem Kevin Harvick Danny Hamlin Martin Truex Junior o Brad Keselowski Kurt Busch e o Chase Elliot esses já estão classificados estão destaques da nossa tabela na barra legal demais Bebi o NASCAR Show faz uma parada rapidinha agora porque na volta tem uma briga dentro da pista que deu muito o que falar entre este duelo entre o Bubba Wallace e o Kyle Busch de novo o Bubba Wallace agora com o Kyle Busch vamos ver ó não sai daí não que é rapidinho a gente volta já eu falei que era rápido e daí o NASCAR Show já está de volta agora Bebi piloto da NASCAR não leva desaforo pra casa a gente já viu essa história aqui né conta pra gente o que aconteceu pois é na barra a gente está revendo as imagens e aí o Kyle Busch perdeu a paciência com o Bubba Wallace eles já tinham se estranhado na volta 39 na volta 62 eles se tocaram de novo olha só a briga foi na pista é isso aí o Bubba Wallace esteu dizendo que não é pra deixar barato mesmo e que vai sempre lutar pelo respeito dentro da pista o Kyle Busch não fiz nem comentar o assunto o Kyle Busch o polêmico por isso que eu gosto dele o Bubba Wallace você tinha feito a semana passada com o Daniel Soares é isso tá ali ó daqui a pouco vão dar um corte nele chega acabou tá esquentando né tá esquentando bom na semana que vem tem mais a gente está de volta com mais emoções onde será a etapa é isso aí semana que vem Bebi a gente vai mostrar a etapa de Michigan que é a temporada regular da NASCAR já está chegando ao fim né então vem aí os playoffs é imperdível bom final de semana pra vocês se cuidem a gente se encontra a gente se vê por aí bom dia dos pais hein domingo é dia dos pais e aí e aí e aí